Aô trailerandos e trailerandas do meu Brasil varonil, vamos falar como vocês já viram sobre manutenção de trailer quando ele está parado ou não parado, mas as dicas de manutenção são bem legais eu acredito, assista esse vídeo até o fim você vai curtir, principalmente se você tiver com trailer sem viajar, quando você não está usando tudo que você pode fazer para conservar o seu trailer e para que ele não dê o shabu na próxima viagem Ok? Vamos embora, vamos ver as manhas e as tretas dessa manutenção Muito bem, primeira coisa que é preciso entender é a seguinte qualquer máquina, qualquer coisa que seja produzida por uma indústria para você usar e aí já foi a dica, ela foi feita para você usar, não para ficar parada isso eu aprendi com meu sogro, pai da Diana, que já faleceu, era um mecânico excepcional, um talento ele trabalhou metade da vida dele na Mercedes, outra metade na Volkswagen quando ele se aposentou ele abriu uma oficina então ele disse a seguinte frase, as coisas foram feitas para serem usadas se você deixa parada elas estragam carro e trailer, motorhome, essas coisas seguem o mesmo caminho então, quando ele tiver muito tempo parado e até as dicas que a gente vai dar são dicas para você, mesmo em uso você se preocupar de vez em sempre vão fazer com que a máquina continue azeitada e funcionando tá bom? então vamos às dicas, tanto do lado externo quanto do lado externo vai anotando e enfim, deixa esse vídeo aí como referência para você poder deixar o seu trailer sempre prontinho para viajar, tá bom? vamos lá! bom, a primeira dica é a seguinte o trailer ele é cheio de dobradiças na porta, nas portas de armários se você contar, você vai ver que tem uma infinidade de dobradiças então, o óbvio, né? vamos lubrificar essas dobradiças, sempre tá? tá escurinho, vamos acender a luz, beleza então, lubrificar, você pode fazer isso tanto por dentro dependendo do acesso do armário quanto por fora tá? então sempre faça isso não espere isso emperrar, não espere fazer nheque-nheque ó, tá vendo? zero barulhinho a gente está sempre mantendo tá? então você faz o que? você pega o WD com aquele caninho que tem na ponta pega um paninho pra você não deixar escorrer aplica rapidinho pouca coisa faz o movimento várias vezes e deixa isso lubrificado tá? todas as dobradiças de todos os armários que você tiver dentro do trailer tá? isso vai te levar um tempo considerável e esse tipo de manutenção você não precisa fazer não é um dia só você vai fazendo devagar isso é legal você anotar ter uma planilhazinha ou ter um um dock do WORD anotado e você vai ticando lubrificar a dobradiça pega um fim de semana abre sua cervejinha vai lá e fala assim hoje eu vou lubrificar as dobradiças e vai lubrificando as dobradiças aí da mesma maneira internamente e externamente tá vendo? ó e aí vai e não só dobradiça de portas e de armários mas de janelas olha aqui ó oxidaçãozinha tá vendo? como já tá tá? então esse tipo de manutenção é normal vai precisar aqui no caso a gente vai precisar passar um antiferrugemzinho que eu vou mostrar pra vocês chama ferrox que ele vai tirar essa ferrugemzinho e vai então depois a gente lubrifica então aqui também tem interno aqui também tem interno tá? do outro lado a gente também tem tá? também vai ter aqui também vai ter tá? aqui também vai ter na cozinha aqui nas tulhas tá? então pega um dia só pra lubrificar e pra tratar as partes das dobradiças das partes móveis que necessitam se precisar se tiver já pontinhos de oxidação como tem no nosso aqui ferrox só procurar aí ferrox é uma marca é ácido que você acha algumas marcas mas é ferrox é baratinho você compra pega um pincelzinho passa espera ele vai encerrar aquela oxidação vai ficar tudo meio branquinho aí você passa um paninho seca e aí você WD e lubrifica não deixa essa ferrujinha aí continuar isso é muito importante então pega um dia só pra fazer essa lubrificação então por exemplo pontinhos de ferrugem como esse aqui e outros locais aqui no caso a escada que acumula água acaba ficando é quase nada mas pra isso existe então que a gente usa esse produto na verdade tem vários produtos várias marcas mas é a mesma coisa se você procurar por removedor de ferrugem você tem várias várias marcas os mais famosos mais caros alguns mais baratos mas é tudo a mesma coisa a composição são ácidos diluídos e mais uns breguenessos químicos e tal mas é basicamente um ácidozinho diluído não tem muito problema se pingar na mão mas nunca é bom o ideal seria usar uma luva coisa que eu não estou fazendo mas não tem muito problema não se pingar lava a mão depois que usar o pincelzinho dá uma lavada então vou mostrar o uso espera de 30 a 60 minutos e ele transforma a ferrugem em fundo e fica sem ferrugem você pode pintar por cima pode dar algum tratamento simplesmente molha lá no pincel o pincelzinho e simples assim então passada uma hora você vê que a cor muda ele fica com uma peliculazinha E aí o ideal seria passar uma tintinha mesmo, então um bom brilzinho, mas ele já fica, vamos dizer, tratado. Outro local que merece atenção, com a graxa especificamente, é a parte do engate. Aqui embaixo tem uma faca, que aqui vai travar na bola do carro, vou tentar mostrar aí, vamos ver se a gente consegue enxergar. Mas jogar graxa aqui embaixo também, deixar uma camada de graxa. Na bola do carro também, de vez em quando, põe a graxinha, não deixa o excesso para não sujar a calça da patroa, nem a sua, mas é bom deixar para proteger. A graxa vai acumular poeira, vai acumular terra no dia a dia, então o que acontece? É interessante você passar um pano, tirar depois o excesso de graxa, que você deixou para conservar, e aí você eventualmente passar uma graxa nova, tirando aquela poeira, aquela terra, tanto aqui quanto da bola do carro. Então, aqui ó, a graxa, tá? Isso é baratíssimo, pode comprar pela internet, pode comprar em uma loja aí de carro, de produtos, né? De carro. Tem sempre a graxinha para esse tipo de lubrificação. Da mesma maneira, as partes móveis da sapata, né? Aqui, aqui, tá? Então, deixar sempre lubrificada, jogar um WB, são as partes mecânicas que são importantes você manter limpas e lubrificadas, tá? Tá meio ruim de enxergar, aqui tá melhor. Tá vendo? Toda essa parte, essa cremalheira, esse parafusão aqui, né? Que a gente chama de cremalheira, é importante você estar jogando graxa, estar jogando WB. Aqui é onde você vê que ela tem a... Onde ela faz esse movimento, né? Ali, aqui, aqui... Cadê? Aqui. E toda... Toda essa cremalheira. Aqui embaixo também, tá? Então, tudo que tiver movimento, tudo que for uma parte mecânica, tem que estar sempre lubrificado. As dobradiças ainda tem as... Vigias todas, né? Todas as partes móveis, tá? Todinhas, todinhas, todinhas. Usa o ar-condicionado, deixa ele funcionando, tá? O gás que circula pelo compressor do ar-condicionado, ele também tem que ser usado. Ele não pode ficar parado ali. Então, você tem que usar. Passa o fim de semana no seu trailer. Fica no estacionamento, fica no seu quintal. Combina com sua mulher. Fala, esse fim de semana a gente vai usar o trailer. Não vamos ficar em casa, vamos ficar dentro do trailer. Vai usar o trailer. Dorme lá, faz comida, usa o fogão, usa o ar-condicionado, usa o sistema hidráulico. Faz de tudo pra você não deixar ele parado muito tempo. Então, o que você faz? Pega um dia só pra isso. Você pega uma manhã, uma ou duas horas, você consegue fazer tudo, uma boa. Aí você tica lá. Partes móveis e dobradiças. Feito. Aí, depois você faz os outros passos que a gente vai mostrar. Bom, o trailer, todo o trailer tem um sistema de água e de esgoto, né? Que ele é movimentado sempre por uma bomba d'água. Você liga, ela joga água no sistema e aí você utiliza, né? Ok. Então, tá vendo? Já fazia um tempo. O que acontece? Junta ar no sistema. Tá? Não é legal. Por que não é legal? Porque resseca. Além disso, pode formar bolha. Quando você for usar, a bolha pode impedir, de repente, dar um cálcio hidráulico. É o termo. E a água não chega até o ponto onde ela deve chegar. Então, tem que usar. Tem que usar. Pra não ressecar. Liga a bomba d'água. Deixa o tanque de água com a água. Dá a descarga. Abre a água na pia. Faz os sistemas funcionarem. Todos eles. De todas as pias. Tá? E aí, você esgota a água, porque a água é limpa, né? Você esgota lá. Usa bastante. Deixa correr água. Vai gastar o quê? Um pouquinho de água, um pouquinho de energia. Quase nada. Vale a pena. Deixa correr. Deixa correr. Usa pra não ressecar as partes. O sanitário e as conexões. Tem muitas partes plásticas, de borracha. Todas elas ressecam. Então, é importante você estar usando o tempo todo. Então, pega um outro dia na semana e fala assim, usar um pouco o sistema hidráulico. Vai lá, liga a bomba, deixa correr água na pia, dá a descarga várias vezes, né? Usa todo esse sistema pra que o sistema fique com água dentro e pra que ele não resseque. A outra dica é a seguinte, quando a água para, ela apodrece, ela fica com mau cheiro. Ela parada no encanamento, ela parada... Então, se você deixar há muito tempo o seu trailer parado com água no encanamento e você for usar, vai vir um mau cheiro, vai vir aquela coisa podre. Então, por isso também é legal você estar usando e estar constantemente renovando a água que está parada nesse sistema. Não deixa ela parada, vai usando. Outra coisa é deixar sempre a tampa do vaso levantada, viu, gente? Porque aqui, nesses cantinhos, acaba ficando úmido e aí mofa quando está fechado. Então, deixar sempre aberto, né? É normal, fica uma aguinha lá, de vez em quando dá uma descarguinha pra aquela água também que fica ali acumulada, ela se renovar. Porque ali acaba ficando um limbozinho também, uma coisinha. Então, é importante, como eu falei, sempre botar pra funcionar. Um lugar que dá problema sério se você não usar, são as válvulas de água cinza e água negra. Então, é importante que você use essa alavanca, que você lubrifique, passe o seu WD aqui, joga lá dentro, tá? E usa. Abre, fecha, abre, fecha. Vamos esvaziar a água que a gente acabou de usar lá dentro? É água limpa, tá? Tanto da privada quanto da pia, ela não foi... Usada pra nada. Tá, então, abri a torneira lá dentro. Tá ouvindo a bomba funcionando? A Diana desligou. Deixa mais, Diana. Tá, você pode deixar um pouquinho de detergente na caixa negra. Deixa uns dois, três dias com um pouco de água. Dá algumas descargas. E aí, depois, uns três, quatro dias. Se você conseguir até dar uma lotinha com o trailer, é melhor ainda. Mas, se não, você deixa ela parada lá, com um fundinho. E aí, depois, você abre e joga uma porção de balde de água. E vai lavando cinco, seis, sete baldes de água. Deixa a saída aberta até a água sair transparente. Até sair bem limpinha. Aí, você garante que a caixa está completamente limpa. Olha lá, tá vendo? Água limpinha. Depois de seis ou sete, sete baldes. Já tinha deixado o detergente agir. Ficou uns dois, três dias. E aí, seis, sete baldes. Tá zerado. Da mesma maneira, eu não vou fazer isso agora. Mas, liga a geladeira. Se você tiver geladeira a gás, se você tiver elétrica, qualquer que seja, liga e deixa ligada. Deixa de um dia para o outro. Usa. Bota uma cervejinha lá. E, quando você for desligar, você fala, ah, minha cervejinha. Aí, você, entendeu? Tá, uma outra dica é a seguinte. Se o seu trailer fica no sol, ou ele toma uma estrutura, vamos mostrar, Diana? Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos mais longe. Vamos mostrar. Nós colocamos aquela estrutura, aquele teto. Tipo de estacionamento, assim, com sombrite. Isso. E aí, depois, a Diana teve a brilhante ideia de colocar um sombrite de cada lado, para ele evitar o sol lateral. Então, ele toma pouco sol. Mesmo assim, ele toma sol. Então, é importante você tentar proteger de alguma maneira. Existem capas, existem garagenzinhas semi-portáteis e tal. Você vê o que é melhor para você, o seu espaço. Tem gente que deixa estacionamento, tem gente que deixa em campo, tem gente que deixa em casa. Você vê o que é melhor. Mas quanto menos sol ele tomar, melhor. Por quê? Porque ele vai ressecar uma série de componentes. E o principal prejuízo são as borrachas. Borracha de vedação da janela, borracha de vedação das tulhas. Da porta. Da porta. Essas borrachas todas, elas acabam ressecando. Então, existe um produtinho chamado revitalizador de plásticos e borrachas, que você compra, custa 12 reais, custa baratinho. Você passa nas borrachas, procura passar, pega um paninho, uma serinha, na verdade, a base de silicone. Isso é uma briga eterna, né? Ah, silicone pode, silicone não pode, não sei o quê, vasilina, isso, aquilo, aquilo outro. Não vou entrar nesse mérito, tá? A gente usa esse revitalizador de plásticos e borrachas. E aí você, com o paninho, você vai procurando passar em todo lugar onde tiver borracha, de vedação, qualquer borracha que existe. Vamos falar na linguagem das meninas. É tipo um hidratante. Tipo um hidratante. Então, é importante. Esse tipo de coisa é importante. Então, você pega, é um trabalho, demora, leva tempo. Como eu falei, pega um dia para cada coisa. Não precisa fazer tudo no mesmo dia. Até pode. Mas não precisa. Se programa. Se você se programar, você fala assim, ah, estou ocioso, hoje o que eu vou fazer? Vou passar. Pega aquela programação que eu falei. Coloca, hoje é dia de passar protetor nas borrachas. E passa, né? Não precisa ser, sair de dois em dois meses, três em três meses. Não precisa ser tanto assim. Depende do sol que o seu trailer toma. Depende de você ir lá e de vez em quando se preocupar com isso. Você pode colocar lá. Verificar as borrachas. Se você achar que isso aqui já ressecou, passa mais um pouquinho. Seja lá que tempo for. Ó. Tá? Ele tem uma aparência de... Cera. Custa baratinho. E... Que um churinho bom. É. Você acha na internet. Então, galera, a manutenção toda feita, ó. O... Aquele protetor de plástico e borracha passada. As borrachas, os plásticos. Todinho lubrificado. Tá tudo... Tá vendo? Tá vendo? Ó lá. Como tava. Aí tá tudo... Lavadinho. Lubrificadinho. É isso aí. Se você curtiu. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E a gente se vê... Trailerando por aí. Tchau. 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 E aí